Fala rapaziada, Bernabéi do Só Comes aqui diretamente da Escola de Administração da URGS Mano, tava tendo aula, mas eu vi que o nosso gigante lateral esquerdo Que teve grande contribuição no gol do Grenal, né? Ele teve aquele baita chute que o Borrell só desviou de cabeça Tá dando entrevista, tava dando entrevista coletiva lá no CT Parque Gigante Então mano, precisei tirar, pedir pra professora uns 20, 30 minutinhos aqui Pra assistir a coletiva e também gravar esse videozinho aqui pra vocês Então a gente vai conferir agora a entrevista coletiva completa do Bernabéi Dessa quarta-feira pós-vitória no Clássico Grenal Mas antes se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo E mano, te falar da Betano, grande parceira aqui do Alento É patrocinadora oficial da Copa do Brasil, do Brasileirão, Brasileirão Betano Pra quem não viu o vlog, convido a assistir o vlog também Que a gente assistiu o jogo de dentro do campo, a gente assistiu o Grenal de dentro do campo O Borré passou do meu lado, foi muito fera e esse vlog já tá disponível E mano, te registra lá na Betano pra apoiar o trampo aqui do Alento No link do primeiro comentário fixado com o código ALENTOCOLORADO Que tu vai ganhar até mil reais de bônus no teu primeiro depósito, valeu? Tamo junto e agora, bora acompanhar a entrevista do nosso lateral esquerdo Alexandre Bernabéi, tamo junto Bernabéi, teu primeiro Grenal disputado com grande atuação E esse entrosamento teu com a torcida do Inter Jogador que já caiu no agrado do torcedor Mas aí tu tá vendo esse teu momento no Inter Esse carinho da torcida E o teu primeiro Grenal como jogador do Colorado Primeiro, bom dia para todos Bom, o primeiro Grenal, eu acho que para mim foi muito importante Já que um, não o pude jogar E esse que me tocou, traté de aprovecharlo ao 100% E de viverlo desde um princípio E nada, depois Um pouco Foi todo o trabalho da Genchi Que vino fazendo En esos 10 dias de trabalho Que dedicamos ao Clásico Que sempre é um partido aparte Assim que nada, depois fiquei sorprendido com a torcida E toda a gente que llenou o estádio Assim que muito, muito feliz Alexandre, muito bom dia Certamente tu és um dos principais jogadores do Inter atualmente E demorou muito para conseguir entrar no time, né? Agora a grande angústia da torcida colorada É se tu vai ficar no que vem Tu vai falar com o pessoal do Celtic Dizendo que quer ficar Vão tentar de repente um reempréstimo Como é que vai ser a tua atuação Para permanecer no Inter em 2025? Eu, aqui estou muito feliz Minha família anda main A Genchi me brindou o melhor Desde um primeiro momento Creo que o tema da negociação Isso se encarga a minha Genchi Assim que Esperemos que seja o melhor Tanto para o Clube Como para mim Como para todos os que estão Em esta situação Mas, bueno Quero deixar claro Que aqui estou muito bem E estou feliz Como tanto Como a minha família Bernabéi Aqui Agora também tem a outra questão, né? A gente pergunta para você Sobre o futuro Mas também existe muito debate Com relação ao passado Por que o Bernabéi agora Está sendo utilizado E na gestão anterior Na comissão técnica anterior Você não recebeu Tantas oportunidades Tanta confiança E sequência no time titular Como você recebe agora Você tem uma explicação Para dar Para o torcedor do Inter Que pergunta isso hoje? Sinceramente Não tenho uma resposta Para isso Porque não tive a oportunidade De falar Sobre isso Mas 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 Trabajando De a forma Que Em que trabalhou Hoje Se está vendo Em um campo Que quando me tocou Jogar Eu aproveitei muito A oportunidade Que me deu o Roger Assim que Depois do passado Não faço muito Híncapié Porque Não Trabajava para o que Venia Não para o que Passou Bernabé Bernabé Desde que O Roger Chegou E você Começou a ganhar Essas oportunidades E a titularidade Agora Como foram No primeiro dia A conversa do Roger Contigo Porque pegando ainda Na linha Do que o Jason Disse Que você não Vinha ganhando oportunidades E depois ganhou Para se tornar Titular Como foi a conversa Do Roger No primeiro dia Dele aqui no clube Ou a primeira conversa Que ele teve contigo Para saber como Tu estavas E se ele te informou Se te falou Que te daria mais oportunidades Que iria te ver Jogando no time Desde um primeiro momento Se falou com o Roger Que Que, bueno As coisas foram Francas Frontales Donde Ele Depois de Que eu entrei O partido contra Central Rosario Central Ele falou que Me ia tocar A ter a oportunidade Contra Bahia Mas Depois Em adelante O que ia acontecer Não se sabia Porque Iva depender muito De minha atuação Assim que Creo que Que esse foi Um grande indício Donde Ele me deu a oportunidade Bernabéi Bom dia Tu falou sobre A tua participação Sobre a tua atuação No Clásio Grenal E eu queria perguntar Exatamente sobre isso Porque vimos Tanto durante Quanto após o final do jogo Que tu foi talvez A figura mais enérgica Do vestiário Eu queria te perguntar Como é que foi Esse processo Para entender A dimensão O tamanho do Clássico Grenal Desde a tua chegada A Porto Alegre Como é que foi Para entender O tamanho do Clássico Aqui no Rio Grande do Sul Creo que Não é muito difícil Entenderlo Porque A semana de Grenal Já começa Desde Se joga um sábado Comienza Desde a segunda Porque você Onde você Você vai a um supermercado Um shopping O que seja Ve a camiseta De Inter E de Gremio Assim que Não é muito difícil Sabia o que significava E Graças a Deus Você pôde E ganhou a gente Bom dia Agora o Inter Pegue o Atlético Mineiro E o Flamengo Que são dois clubes Que estão envolvidos Em decisões O Atlético Mineiro Na Libertadores E Copa do Brasil E o Flamengo Na Copa do Brasil Também Como é que o grupo Está se preparando Para aproveitar Esse momento Onde essas equipes Vão estar com a mentalidade Em outras competições O time Se vem preparando Muito bem O grupo Vem trabalhando Muito E como sempre Falamos Que preparamos Cada semana Para cada partido Solamente Para Para ganhar Uma questão Ainda voltando A questão anterior Sobre essa questão De você Você falou Do movimento Da semana Do Grenal Que foi no mercado Mas Essa tua Esse teu Euforismo Essa tua Vamos dizer assim Praticamente parece que Tu vestiu O manto colorado Já antes de vir pra cá Em outras partidas Também Tu mostrou isso Nos bastidores Teve alguma conversa Com o D'Alessandro E uma última Pergunta É a tua chance Jogar no Internacional É a tua maior chance Na carreira Não Eu acho que Minha personalidade É assim De viver Em cada partida E muito mais O Clásico Dessa forma Por Supongo Que por A energia Que tem O Vivo Dessa maneira E Depois Obviamente Sim D'Alessandro Não falou Personalmente Mas Para o grupo Aporta Aporta Muito Com essa Arenga Que ele Diu E também Todo mundo Está fazendo Um bom trabalho Para todos Verão Beren bem Aqui do lado Você já falou Como é que Foi o processo A partir da chegada Do roger machado E eu queria entender Um pouco mais Porque Eu lembro que Quando trocou ali De técnico Code pelo roger Circularam informações de que você poderia até Se transferir ao Independiente Surgir como interessado Não sei se um outro clube apareceu também Como é que foi esse processo no meio disso tudo? O Roger Machado De repente impediu a tua Transferência para o Independiente Você pediu para esperar um pouco Para conhecer o Roger Machado Como funcionou isso? Eu acho que Cheguei ao clube Só queria somar minutos Para jogar Quando chegou o Roger Eu falei para ele que Ele queria saber se ia ter minha oportunidade E se ia sumar E com isso me bastou Ele me disse que sim Que ia jogar contra Bahia Depois ele ia depender Mas Isso me bastou Para ficar sim Estou perto de irme Porque estive vários meses Sem jogar, sem poder sumar Mas, bueno Tomei a decisão E também O corpo técnico E toda a diretoria Me falaram Para bem Então, aqui estamos Aproveitando o momento Bernabeu, bom dia Tudo bem? O Roger Machado Em uma das suas entrevistas coletivas Chegou a dizer que Tu ensinaria ele a atacar E ele te ensinaria a defender E em cima disso Eu quero uma autoavaliação tua Como tu está te sentindo No quesito marcação Tu sente que evoluiu Nesse quesito Com a chegada de Roger Machado Muito obrigado Sim, sim Em general Evoluiu Minha parte defensiva Porque Sabia Que me faltava Mejorar muito E, bueno Hoje em dia Jogando E treinando Essa parte Bom Pudimos melhorar E vamos seguir melhorando Bernabeu, tudo bem? Eu queria falar contigo Sobre seleção argentina É um Algo que está no teu radar Por estar aqui no Brasil Jogando na Escócia Talvez exista um acompanhamento Menor Na Argentina Do que o futebol brasileiro Onde, por exemplo No ano que vem Tu pode jogar uma Libertadores da América Sendo assistido na Argentina E quem sabe Tendo uma possibilidade De chegar à seleção argentina Tu enxerga que Permanecer no futebol brasileiro Pode ser um caminho Mais fácil Para tu conquistar Quem sabe Esse objetivo? Sim, não sei se Mais fácil Porque Como todo mundo sabe São os campeões do mundo E Esse equipo que está aí Armado Formado Esse grupo Não 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 Quero estar aí E é um grande sonho E seria uma grande oportunidade Mas, bueno Hoje Uno se enfoca Acá Em trabalhar Em um Que se Deus Quere E faça as coisas Bem Pode ser Que algum dia Chegue a oportunidade Como falei antes Isso Não depende de mim Sino que De minha gente Que Que ele se encarga De as negociaciones Eu Sinceramente Hago meu trabalho No clube E como falei Estou muito feliz E Minha família também Assim que Eu acho que De aqui em frente Até dicembro Ou em inero Se verá Não sei o que Acontecerá Todavia Ainda Bernardo Aqui Primeiro Parabenizar Para esse teu momento E recentemente Saiu uma lista Que tu está Entre os melhores Laterais esquerdos Do mundo Fora Do grande centro europeu Também Tu sai Com frequência Na lista Do Sofa Score Também Como os melhores Defensores Do futebol brasileiro Como tu avalia Esse momento Meteórico Digamos Da tua carreira Porque Tu estava Ficou um período No banco de reservas E agora é titular E de fato Está explodindo Como é que tu avalia Esse momento Para tua carreira Também Lá para frente Daqui a pouco Voltar para a Europa Mais para frente Qual é o teu plano De carreira Nesse momento Sinceramente Si eu Estou aí Entre os melhores É porque O grupo Trabalha muito bem Porque Todo mundo O equipo Te faz ver Também Porque É merito De eles E eu trabalho Para mim E para eles Para o grupo Para cada partido E depois O que Pasa no campo É o que Se trabalha Então 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 Com respeito A Para o Para o Para o Para o Para o Para o e vou dar o melhor Muito obrigado